Olá seja bem-vindo ao meu canal fique por dentro das notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícias. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Escunhada de Zezé deixou muita gente incrédula ao fazer revelação absurda, fez comigo quando eu tinha 16. Escunhada de Zezé de Camargo já causou polêmicas em revelações absurdas. A influenciadora digital Cléo Loyola, ex-mulher de Luciano Camargo, já chegou a detonar o cunhado famoso, Zezé de Camargo, no passado. O que ela disse deixou muita gente incrédula e os absurdos revelados nunca foram de fato provados. Cléo Loyola afirmou no passado que Zezé de Camargo foi parar no hospital, certa vez, por ter quebrado seu órgão genital. Ela destacou que ele chegou até a passar por uma cirurgia. Em uma entrevista concedida ao TV Foco no passado, Cléo Loyola revelou um absurdo, destacando que Zezé de Camargo fez algo com ela, sem dar maiores detalhes. Foi uma situação bem constrangedora para mim. É muito difícil de falar até hoje. Eu era muito nova, eu trabalhava para ele e o Luciano estava em São Paulo, contou ela sobre o escunhado. Eu só tinha 16 anos em suma e creio eu que ele já tinha seus 28 anos. Isso deixou sequelas muito grandes na minha cabeça pelas coisas que aconteceram. Eu quero que a consciência dele dou até hoje em relação ao que ele fez comigo, quando eu tinha 16 anos de idade. Isso ficou se repetindo durante um bom tempo, afirmou Cléo Loyola, deixando tudo implícito. No seu canal do YouTube, Cléo Loyola, deixando tudo implícito. No seu canal do YouTube, Cléo Loyola se abriu mais sobre o assunto. Eu não tenho nada contra o Zezé, a não ser o que ele fez comigo quando eu tinha 16 anos, mas isso já passou. Escancarou ela, sem provar se os fatos são verídicos. Mais polêmicas. A ex-mulher do cantor Luciano Camargo também deu alfinetada sobre a separação de Vanessa Camargo de Marcos Boaz. Até que enfim. O casamento já tinha acabado há muito tempo, né Vanessa Camargo? Você perdeu um grande homem, né? Porque o Marcos te aturou muito. Porque você é chata. Pensa em uma pessoa chata? Chata, reclamona, enjoada, orgulhosa, detonou a ex-cunhada de Zezé. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.